Os livros que acabaram de chegar às livrarias também estão aqui no Luminuras. Conheça os lançamentos da semana. Hoje em encontro com o autor recebe o juiz Luiz Fernando Mardelli. Ele acaba de escrever o livro Inspeção Judicial. Olá Luiz Fernando, obrigada pela sua presença. Obrigado. Luiz Fernando, por que você resolveu escrever sobre este tema? Esse livro é fruto da dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo. E tudo nasceu da experiência que eu tive lá no fórum em São Paulo com a inspeção. E você pode citar esse caso para a gente? Sim, foi um caso de direito de vizinhança. Era uma questão de vazamento. Então o processo prosseguiu e veio o laudo e o laudo constatou que não havia vazamento lá entre os dois vizinhos. E daí o juiz com quem eu trabalhava, o juiz titular, ele com a sensibilidade dele, ele achou por bem designar uma outra audiência na tentativa de uma conciliação. Eu quero frisar que o laudo, o laudo já estava pronto e o laudo estava dizendo que não havia vazamento. Só que na audiência, o autor, ele falou para o juiz que o vazamento estava lá. Que era só o juiz ir lá no local e ver vazamento. Dito e feito, o que o juiz fez na hora era uma tarde, duas horas da tarde, estavam todos presentes, as partes, os advogados, o juiz. E nós fomos, ele me convidou, nós fomos até o local lá das duas casas. Entramos lá na casa do réu, fomos até o banheiro, fomos na descarga. Eu lembro até hoje, né? Eu joguei corante na descarga, demos a descarga e todos fomos lá até a casa do autor no muro para ver o que acontecia. Depois de um minuto, o que aconteceu? Aquela água com corante apareceu no muro. Ou seja, havia vazamento. Contrariando todo o laudo que falava que não havia. Moral da história, voltamos todos para o fórum. Lá foi feito o acordo e o processo terminou. E qual a origem da inspeção judicial? É uma coisa antiga? A inspeção, ela existe já há mais de dois mil anos. Já na Grécia antiga, no Egito antigo, já existia. E naquela época, a questão principal eram as questões envolvendo os terrenos, as terras, as divisas. Então, o que acontecia, por exemplo, no Egito, né? Quando havia o transbordamento do Nilo, o Nilo, ele cobria todas as... os terrenos e as divisas desapareciam, né? Daí, o rei, né? Que fazia o papel lá de órgão julgador, ele ia lá para aviventar essas divisas. Isso, 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 isso no Egito, e depois temos... Você citando também na Índia, né? Na Índia, na Grécia, e sempre com essa questão de terra, né? De demarcação de terra. E depois, já no direito romano, já no direito romano, nós temos exemplos também da inspeção e sempre nessa questão envolvendo as terras. E qual a origem da palavra inspeção? A palavra inspeção, ela tem raiz numa raiz indo-europeia, espeque. E essa raiz espeque, ela significa olhar. E nós temos exemplos de outras palavras com essa mesma raiz, como espectador, espelho. Então, é tudo com essa noção de olhar, de visão. Apesar desse sentido, quando o juiz vai fazer uma inspeção judicial, ele utiliza também outros sentidos? É, perfeito. Na palavra inspeção, como eu já falei, nós temos essa origem etimológica do olhar. Mas, por uma questão de uma figura de linguagem, mais especificamente uma sinédope, né? A palavra é difícil, mas é isso mesmo, né? Ocorre quando se dá uma extensão no sentido da palavra maior que ela tem. Então, a inspeção, ela não é só inspeção ocular. Mas, na inspeção, além do sentido da visão, todos os demais sentidos, né? São utilizados, né? Os sentidos da audição, o olfato, do paladar e do tato. E, Luiz Fernando, em que momento o juiz pode solicitar essa inspeção? De acordo com o artigo 440 do Código de Processo Civil, o juiz, ele pode, né, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer fase do procedimento, ele pode proceder a essa inspeção judicial. Em qualquer fase do procedimento, né? Então, isso é autorizado por lei. Eu também gostaria de saber se só o juiz pode fazer essa inspeção, mas a gente pode conversar sobre isso no próximo bloco? Claro. O Luminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já.